Olá telespectadores do programa, tudo bem? Hoje é segunda-feira, ontem teve mais uma etapa do campeonato de Fórmula 1 Dessa vez foi o grande prêmio da França Então esse vídeo aqui será o resumo do que de melhor aconteceu nesse grande prêmio É como nós sempre fazemos nos outros A gente ficou muito tempo sem vídeos por causa de vários problemas Na sexta-feira era pra ter um, só que aí um bando de idiotas começaram a tocar umas ovozelas, cornetas, etc Justo quando eu tava indo pra gravar o vídeo Então a gente acabou não conseguindo fazer, por isso ficou tanto tempo assim Mas hoje aqui tá bem mais calmo, não tem aqueles caras chatos pra atrapalhar de novo Então se você estiver gostando do vídeo também, deixe seu gostei aqui embaixo Que ajuda demais na divulgação desse vídeo Hamilton, Bottas e Vettel eram os três primeiros no grid Porque na classificação eles obviamente setaram os três primeiros tempos Mas eu acho que o Vettel um pouco antes de começar a corrida Pegou umas dicas ali de pilotagem com lances troll, sabe? Porque logo na primeira curva ele fez uma besteira gigante O Vettel até teve uma saída melhor do que o Bottas Mas ele não conseguiu ultrapassá-lo Porque ficou meio encaixotado ali atrás das duas Mercedes Inclusive ele teve até que diminuir a velocidade Só que na frenagem da primeira curva ele não se frenou o suficiente Talvez por causa do problema do ar sujo que ele estava logo atrás do carro do Hamilton Fritou neumáticos e bateu direto na roda traseira esquerda do Valtteri Bottas Os dois não precisaram abandonar, mas o Vettel perdeu metade do seu bico E o Bottas teve o seu pneu atingido furado Assim obviamente eles tiveram que parar no boxe e caíram lá pra trás Ficaram em último Mas essa não foi a única confusão na largada Porque na curva 3 o Ocon e o Gasly tiveram de abandonar por causa de uma colisão O Gasly estava tentando ultrapassar o Ocon por dentro Mas o outro francês acabou não vendo e aí eles acabaram corredindo É uma pena né, porque os dois pilotos franceses tendo que abandonar em casa é sempre chato Como os carros ficaram no meio da pista o carro madrinha teve de ser chamado E isso favoreceu bastante o Vettel e o Bottas Porque como eles estavam lá atrás e iam ter que fazer o pit stop Eles voltariam muitos segundos atrás de todo o pelotão Mas como teve o carro madrinha juntou toda a galera e eles ficaram bem colados ali Depois de várias e várias e várias voltas o incidente entre o Vettel e o Bottas finalmente foi investigado E os comissários decidiram por dar somente 5 segundos de penalização pro alemão O que eu acho um absurdo, porque pela gravidade do incidente ele destruiu a corrida do Bottas Pra mim eu acho que no mínimo ele merecia um drive-thru Bom, como o carro da Ferrari e da Mercedes são os dois mais rápidos do grid O Vettel e o Bottas obviamente conseguiram recuperar muitas posições Ultrapassaram muitos outros pilotos E assim na volta 11 o Vettel ultrapassou o Nico Huckenberg pra décima colocação Assim já entrando na zona de pontos O Bottas também conseguiu recuperar essa posição Mas isso só aconteceu na volta 20 Quando ele ultrapassou o Grosjean, também francês Enquanto isso na mesma volta O Vettel já estava ultrapassando o Carlos Sainz, espanhol Pra recuperar a quinta posição Ou seja, ele conseguiu fazer uma corrida bela de recuperação Depois de algumas voltas começou-se a pensar nos pit stops E o Vettel já tinha posto neumáticos macios lá no início da corrida Quando ele sofreu a colisão e teve que parar Então ele estava pensando em ir até o fim da corrida com esses pneus E assim ele conseguiria até recuperar algumas posições Só que o problema dele é que os seus pneus estavam muito desgastados Então ele tinha pouquíssima performance Então quando o Ricciardo da Red Bull parou Ele voltou atrás do Vettel Mas na volta 34 ele conseguiu ultrapassar o alemão pela quarta posição Como se o Vettel fosse um carro de GP2 até como diria o Alonso Porque a performance dele estava realmente muito baixa E não parou por aí Porque cinco voltas depois O seu companheiro de equipa, o Raikkonen Que já tinha parado Ultrapassou o Vettel pela quinta posição também Ali na reta da Mistral Foi uma ultrapassagem muito boa Então isso motivou o Vettel a parar Porque também não tinha o mínimo sentido ele não parar Até porque ele ia voltar na frente dos carros que tinham lá atrás E o Raikkonen estava com um ritmo muito bom Porque depois de ultrapassar seu companheiro de equipa Na volta 47 ele conseguiu ultrapassar o Ricciardo Para conseguir uma posição no pódio A terceira posição Também na reta do Mistral Onde ele tinha conseguido ultrapassar o Vettel O finlandês estava realmente muito bem nessa corrida Na volta 51 Faltando somente duas voltas para acabar a corrida O pneu dianteiro esquerdo do Stroll explodiu ali no meio de uma curva Ele não pisou em nenhum detrito nem nada Ele estava muito desgastado mesmo E o canadense teve que abandonar Ele não chegou a bater nem nada Mas o seu carro ficou parado no meio daquela área de escape azul Então por isso o carro madrinha virtual Até teve de ser chamado Só que na última volta essa restrição acabou saindo Ficou só com bandeira amarela no segundo setor E depois de uma dominância total O Lewis Hamilton acabou ganhando a corrida O Verstappen que todo mundo fala que só bate Não sei o que Chegou em segundo E o Raikkonen completou o pódio na terceira posição E no fim a posição dos dez primeiros colocados ficou Hamilton, Verstappen, Raikkonen, Ricciardo, Vettel, Magnussen, Bottas, Sainz, Hulkenberg e Leclerc Fechando o top 10 Com uma ótima colocação na sua salva Uma coisa que eu não entendi nesse fim de semana É de que a Williams não estava com o patrocínio da Martini Estava com aquele carro só azul E a McLaren também não estava com o patrocínio da Chandler Que geralmente tem na asa traseira do carro Não sei por que Se tem alguma restrição Porque a França é um país que tem bebida alcoólica E etc Geralmente isso só acontece em Abu Dhabi Porque lá é proibido Ou uma coisa assim Mas não sei qual foi o real motivo Disso ter acontecido agora no Grande Prêmio da França Ah, uma outra notícia importante sobre o próximo Grande Prêmio lá na Áustria É de que os caras da Liberty de novo vão adotar aquele sistema De colocar 3 zonas de DRS no circuito Vai ser na reta dos boxes Na segunda reta, logo depois da primeira curva E na terceira reta, logo depois da curva 2 É, eu acho que esse negócio aí de colocar 3 zonas de DRS no circuito não dá em nada Pelo contrário, eles até atraem a má sorte Porque nas últimas corridas que teve esse sistema Foi corridas muito chatas Teve no Grande Prêmio da Austrália Que não foi tão legal assim a corrida No Grande Prêmio do Canadá Que pra mim foi a corrida mais chata desse ano E agora vai ter Mas espero que não seja de novo Que nem essas duas últimas corridas O motivo real que causa essa falta de ultrapassagens Tanto nesse ano como no ano passado Não é a falta de zonas de DRS Ou a velocidade dos carros nas retas O problema é a aerodinâmica deles Que o carro hoje em dia Produz muito ar sujo Devido a complexidade desses negócios Então, pô, fica difícil de o cara seguir atrás quando tá fazendo uma curva Desestabiliza totalmente Aí fica muito difícil realmente Ano que vem que vão ter trocas na aerodinâmica O bico, por exemplo, vai ser bem mais simples E também vai ter mudanças na asa traseira Então isso provavelmente vai aumentar o número de ultrapassagens no ano que vem Mas agora com as regras que tem pra você fazer um carro esse ano Não dá Não adianta você colocar mais zonas de DRS Porque não vai adiantar em nada Vai continuar tendo muitas poucas ultrapassagens Então agora vamos esperar pra ver o que acontece no Grande Prêmio da Áustria No próximo domingo Na quarta-feira também tem mais vídeos aqui no Visão de uma Pessoa Não Inteligente Provavelmente vai ser algo sobre a Copa do Mundo Porque nós não fazemos vídeos sobre isso há muito tempo E na segunda-feira obviamente tem o resumo da corrida Então é isso daí Até o próximo vídeo